Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo e hoje o vídeo é de ó, com milança. Eu vim aqui pra fazer um vídeo, compartilhar com vocês e dividir com vocês essa receitinha que eu adoro, gente. Eu adoro mesmo que é um arroz de panela de pressão. Nossa, eu gosto muito, muito, muito de fazer. É bem rápido, bem prático mesmo e eu vim aqui compartilhar com vocês, né gente? Tem esse daí, tem também o macarrão de panela de pressão que eu adoro fazer, arroz de forno também, eu quero compartilhar com vocês. E muitas outras coisas. O meu canal é bem variado, gente. Como vocês podem ver, ele é bem variado, a gente faz de tudo um pouco. E hoje o vídeo é de receitinha, então vamos lá porque eu estou morrendo de fome. Já são 3 horas da tarde, eu não almocei ainda, eu vim aqui pra fazer junto com vocês. E eu vou aqui prender meu cabelo, né? Dar uma ajeitadinha aqui e bora lá. Então tudo certinho, aqui também a panela de pressão. Nós vamos usar 2 xícaras de arroz pra 4 xícaras de água, beleza? Então são 2 xícaras de arroz pra 4 xícaras de água. Aqui eu estou usando 2 batatas e 1 cenoura. A gente corta tudo em rodelinha, mas se você quiser cortar em pedacinhos, do jeito que você quiser, pode cortar também. A gente usa também 2 calabresas, tempero, gente, eu gosto de colocar muito mesmo, eu gosto de ir bem temperadinho. Coloquei 1 cebola picadinha, 1 dente de alho picadinho. Eu não sei picar muito direitinho, mas eu amo picada assim e não fica no arroz. É, salsinha e cebolinha. Aqui eu tenho chimichurri. Aqui eu tenho também ervas finas. Gente, é da minha lojinha, tá? Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha de produtos naturais que eu entrego aqui em Curitiba. Qualquer coisa é só ir lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês. 1 caldo de galinha, tem gente que usa 2, eu uso só 1 caldo de galinha. Aí você pega ele inteiro assim e depois você esfarela ele pra colocar lá dentro da panela, tá? 1 tomate sem semente, tem gente que gosta de usar sem pele, mas eu só tirei a semente. E pimentão também, pimentão picadinho. Você vai usar também um fio de azeite, se você quiser usar óleo, você pode usar também, mas eu gosto de usar azeite. E queijo ralado, pra depois que você fazer, aí você joga um pouquinho de queijo por cima. E sal a gosto, tá bom, gente? Sal você coloca o tanto que você gosta de colocar. Eu coloco a gosto mesmo, do jeito que eu consigo, eu gosto de fazer, tá? Eu coloco bem pouquinho, mas eu vou colocar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que eu vou colocar. Então vamos lá pra preparação. Primeiro você coloca a cebola, você vai colocar a cebola, tudinho, e você vai colocar o azeite pra fritar a cebola. Aí depois que você fritar a cebola, que você vê que ela estiver um pouquinho transparente, você coloca o alho. Porque se você coloca geralmente alho junto com cebola, queima o alho, tá bom? Então vamos lá. Eu coloco um tanto que eu acho que é pra fritar a minha cebola. Gente, depois que eu frito o alho e a cebola, eu desligo ele e coloco a batata e a cenourinha, tá bom? Olha, gente, depois que eu fritei a cebola, eu já coloquei o alho e o pimentão pra dar uma leve fritadinha. Aí agora eu coloquei a batata e a cenoura. Agora eu vou colocar a calabresa. O arroz eu dei uma lavadinha nele. Tem gente que gosta de lavar, tem gente que não gosta, mas eu lavei o meu arroz. Então duas xícaras, tá gente, do arroz. Por cima do arroz eu vou colocar o tomate. E por cima do tomate eu vou colocar os meus temperinhos aqui. E por último eu vou colocar as quatro xícaras de água. Aí você liga o fogo e deixa na panela, deixa pegar pressão. Quando pega pressão, aí você espera de oito a dez minutos. Quando der esse tempo, você já desliga, senão pode queimar o arroz, tá bom? Aí depois que você desligar, você não pode tirar a panela já. Você deixa sair a pressão sozinha. Aí depois que você abre, tá bom? Então eu vou fazer aqui e já mostro como ficou. É muito bom, gente, é muito bom mesmo. Eu já coloquei a água, ela vai secar, vai ficar sequinho aqui, vai ficar bem gostoso. E só no final, quando estiver pronto, que eu vou colocar o queijo ralado, tá bom? E não esquece de colocar o sal, tá gente? Eu coloco um tanto que eu acho que tá bom aqui pra mim. Acho que uma colherzinha tá bom já. Aí você mistura. E tampa a panela e bora esperar ele pegar pressão. Olha isso, gente. Olha que delícia. E agora, é só colocar pra dentro. Pode ver, gente, que eles misturam tudinho. Olha, eles ficam tudo misturadinho. Eu vou colocar o queijo ralado agora por cima da minha comida. Vou colocar aqui no meu prato e coloco o queijo ralado por cima. Ok? E ficou pronto o meu arroz de panela. Gente, você pode fazer com calabresa, você pode fazer com peito de frango desfiado, você pode fazer com salsicha, você pode fazer com carne picadinha, já refogadinha. Você pode fazer com o que você quiser. E olha só como fica lindo. E gostoso também. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vou colocar um pouquinho de queijo. Quem quiser colocar, pode colocar. Quem não quiser, não coloca, tá, gente? E é isso aí. Bora almoçar. Tchau. Tchau. Tchau.